E dois matam a ultima pra fase 20 Pior que ele ta... Ele não tava nem dentro do vidro Ué, Otávio O nome dele é o que? Correndo É f*** Ai porra! Suço cara! Na caixinha do fundo ali do... Bombeia, bombeia, bombeia a Diego Tá atrás da caixa de papelão ali ó E eu laguei Aí minha f***, não é tua reta aí ó Problema assim Tomado Ih cara, teve um inimigo Morreu Cozinha, acho que o show base é nossa O cara falou As informações estão corretas Poxa mesmo Morreu Minha hora Ah não Evo, evo, evo Cuidado com os pés Tem um bomb de golpe aí velho Tem um bomb de golpe aí velho Como é que não pegou? Adeus Tô na frente aí, eu não tô a reta Tá ganhando muito, não tem um pãozinho Vai lá mani 3D mani, calma Tem um fire Tem um fire Fracassado do caralho aí pãozinho Matei teu primo aqui no ar Da levei tem um bomb É tua Que que tá acontecendo pãozinho? Pãozinho Pãozinho, tá trollando Veio Vemá r bringen O Brazil Ah lá ah lá Não tem como não, viado, os cara abriu tudo pulando, mano Ah, cara, que imbecil, cara Olha esse fd, mano Cupom, cara, ele acabou de falar, mano É, no mercado negro, mano Ah, já tem embaixo que dubeu aqui, viu Ah, eu só tô vendo o nick dele, não consigo matar Elas, acho que o pai garante aqui, ó Vou passar pro vidro Pô, deu Foi meio ar, meio ar, meio ar, entrou, 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 sozinho Só vi ele, só Não precisa quitar essa não, tá Eu acho Acordo de que o pai deixa pro lado, no viado Cara, para de depender do time, viado O bomba foi plantado, bomba no site B O pessoal não sabe onde tá, viu? A C4 tá atrás do bomba, né? Tá bom, tá bom 20 segundos que você tá caro Muita gente ainda não sabe, mas a Portal dos Créditos é a loja com o ZP mais barato do Crossfire Lá você encontra todos os pacotes de ZP com o melhor valor Lembrando que na primeira compra do mês você recebe 50% de bônus no seu depósito E utilizando o cupom Pãozinho você ainda dá uma moral aqui pro canal Além disso tudo também você acumula pontos a cada depósito Que pode ser trocado futuramente por um PIN totalmente gratuito Para de perder tempo, corre na Portal, o link tá aí na descrição Ah, Crossfire? Verdade Hum Só pra você trocar a resolução já tem que abrir o gestor Olha, um porta meio Tá, casuinha, morre aí pra mim dar 5k Tá, ele morreu Tá, é Baixo agora, vai vigiando a nossa parça E já veio janela velho, não é pra você que tem outra Você matou o opo embaixo? Matei o cara que pulou a janela Não, então é o opo Já matei 4, capeta Aí, ó Ali aí, mano Mas não é possível Cara, esse cara tá me quebrando, esse cara aí, velho Morri duas vezes pra esse cara já O cara tá puto, né Ele já perdeu 3 ranks seguida, pô O cara tá puto É malhar, mas tem meio acimaio, cara Ninguém vê ele lá de fora Ninguém tá vendo ele, ele tá escandidado Ele tá perguntando cadê a C4 Ninguém tá vendo ele, meu Deus Ninguém tá vendo, ele tá escandidão Os cara tá com muita mira, pôzinho Ah, agora eu vou à varanda Vai tomar no pô Aí, ó Vai lá, pô Vai lá Você tá cheio de ódio aí, pô Aí, ó Mas tem cara pisando aqui, hein É, você Para puxar a bola na mão aí Vai, Bater, caralho Vai trocar de arma, Kazooia Puta que pariu, Kazooia Puta que pariu, Kazooia Vai só fazer 2x3 3x4, mano Decapa atira 20, viado Ah, viado Olha o Messi mais, viado Ah, não Olha a boca ali Base alta Toma a porta aqui, cara Pai de bater cabeça Base alta, cara Na caixa da base alta Na caixa da base alta Minha na base alta Ah Viado, essa porra tá chitando, mano Que merda é essa, cara? Mano, é que tá cravado em todas Eu vou... Vou nada Meu Deus Não, o cara tá cravado em todas Que porra é essa, viado O cara prendeu a jogar do nada, mano Do nada I give it to me I give it to me I give it to me I want it to me I want it to me E não, agare Tá vivo 99 de 1B, cara 99 de 1B é 2 base B Tem um varanda Recuou varanda Recuou varanda 1 Morreu varanda Mano, porra Puxou B Quem que tá ponte, cara? Olha quem que é, né? Olha quem que é que passou pelo cara MS Maio Ele passou pelo cara, viado Deixou o cara matar, mano Aí, tá marcando C4 Eu amo esse mapa, mas eu tô ficando puro O cara lá na casa B, viado Passou a mira nele, cara Deus, MS Maio Não desconfie, Smoke veio dali Ele não mira pra lá Caralho, MS Maio Você tem down, filho Caralho, o cara tá com leptospirose, viado Não tem como O cara tá 15 barra 2, viado É bem ruim Essa alp velha aqui que tá me estressando Peguei, moro Ah, viado, ele, ele já me... Ai, para, 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 para Morreu Caralho, B, tchau Carneiro, carneiro Pô, Zé, eu vou virar pro B Aí, você tá vendo, Pô, Zé? Tô, mano Mano, esse cara, pô, esquisito Como eu morreu Carneiro, tá? Ele tá Cara, ele tá esquisito, viado Não faz sentido o cara atirar carneiro andando de AK dessa distância, cara E tá literalmente só andando de um lado pro outro dando tiro, cara Ah, esse cara tá cheatando, cara Vou salvar a refreio pra ver, né Eu não tô maluco, cara Só ali é uma varanda, né? Não O caso aí foi B, ó Passou B Matou o rack 98 desse aí, não? Não passou bomb ainda 98 dessa rooksana aí Ah, mas tá muito rápido, que isso? Fecha, fecha, caso Boa Passa com um Porta meia, porta meia, porta meia, porta meia Calma aí, calma aí Portão Passou varanda, velho Passou varanda Show, tô cravado, tô cravado Matei meia Matou o rack Maranda morreu Fundo, fundo, fundo Olha a fundo, olha a fundo já Fundo, fundo, fundo Tá fundo lá, fundo lá Não deu a cara ainda, pode ter voltado Abriu Tá cego, 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 cego Ah, que doidera de parte dessa, mano O cara virou Jesus lá do nada Muita coisa B, viado Show, show, te ajuda aqui, ó Passou um Ah, é o rack, viado Casa B, casa B, casa B, último Casa B Entrou B, entrou B Não pisa Já foi, passei no degrau Toma B Calma, só o replay desse cara, viado Não tem lógica, viado Onde ele foi botar o rack, velho? Passou! Viado, ele tá jogando com o scope da AK, viado Eu não tô vendo isso, não Mano, ele Mano, ele tá jogando com o scope da AK, viado Ele matou o casuinho no scope da AK, viado Vai, matou o cara Matou você, cego, fundo, agora Ele sabe que eu tô fundo ainda Ele vai ficar me esperando Na hora que eu abro mira É que ele começa a dar tiro É, pior que eu acho que ele não tá de UOL, velho De UOL eu acho que ele não tá É isso, eu matado com a Z A bala que ele me deu no segundo round, cara É, não tá na varada nem tu É, deu o gás parado, velho, ou não? Ah, vocês falaram que era choro, tá? É, não Peraí, não atira no cara, viado Que porra é essa, velho? Lembra quando o MS Mine tava parado lá no cachiel, velho? Ah Ele tá parado, cravado nele, ele não atira, mano Ah, não deu certo lá na janela Ele queria dar a HS no cara, hein Não queria ter matado o braço Mano, é aquele Nossa, ele foi cravadaço em mim, varanda Que isso, mano 27 anos Viu, 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 viu O kit dele, quebeu e tijolo, cara Quem disse que a arma tá nesse kit? O cara é todo estranho jogando, viado Ele é todo duro, viado Ele não sabe o que que faz, mano C4 plantada B, então é um puá, viado Não para, mano Se um cara desse matar 21, viado Mano, ele tá super baixo O outro lá passou por ele, foda-se Ah, viado, ele tá de fobio, viado Não tem como Mas tu não acha que ele sabe o que tá os bonecos, vendo? Mano, às vezes parece que sim Às vezes parece que não, mano Tipo É muito ele tem Tipo, muito lance parece que ele tá de uau Mas tem lance que parece que ele não tá, viado Não dá pra entender esse cara jogando Mas, tipo, alguma coisa na mira ele tá usando Porque, tipo, ele joga muito torto Ele dá tiro muito aleatório E a cara dele pega todos, cara Mano, ele Ah, é um round que eu falei que ele tá matando Lá do carneiro, lá de scope, viado Ele me matou de scope aberto, velho Tô falando, eu falei Cara, não tem lógica, mano O cara tá andando pra lá e pra cá No carneiro dando tiro aleatório É isso, velho Mano, impossível um cara desse aqui ter controle de mira, gente Impossível um cara desse ter controle de mira, mano E dessa distância aqui, mano Impossível O cara tá usando scope da cara Carai, viado Ele acabou com o teu HP Mano, algum bagulho na mira Pelo menos ele tá usando, viado Essa mira ridícula dele nunca Que gruda boneca desse jeito Nunca Onde a cara dele atira, pega Ah, a cara do meta, mena Ah, pior que o record de sacar é ridículo, viado Ridículo de ruim, mano O cara desse deitando 21 com isso daí É inadmissível Mano, muito duro jogando, cara Pode ter uma mira toda dessa, tá ligado Muito duro Noi, como é que é, mano Caralho, não tem como, mano O cara desse não tá usando alguma coisa, velho O cara se movimenta todo o porco Todo duro, mano E pega tudo E pega tudo Embiado